Membros da Comissão Parlamentar Especial do Transporte Público estiveram reunidos com representantes da Transpiedade e da Prefeitura. No encontro, foram esclarecidas dúvidas referentes ao contrato emergencial e a operação da nova empresa no município. A empresa garantiu que até o dia 18 de setembro o serviço estará normalizado. Hoje nós estamos operando já com 24 veículos, com 20 linhas e nós temos aí até o dia 18 de setembro, contratualmente falando, nós vamos estar com um total de frota de 35 veículos para atender a demanda do transporte urbano, especificamente aqui da cidade de Itajaí. Já o presidente da comissão que acompanha o contrato emergencial falou sobre o novo edital, além da circulação de linhas intermunicipais pelo centro da cidade. Para o futuro, a gente tem o estudo da LabTrans, que vai fazer todo o embasamento de um novo edital, de um novo sistema de transporte coletivo para a cidade de Itajaí e que tem um prazo previsto de 15 meses para entregar o edital para poder fazer a nova licitação. Esse contrato com a empresa atual hoje, Transpiedade, é um contrato emergencial. A questão da linha intermunicipal, como é que ela pode ser resolvida, ouvida, já que também pode atender, às vezes, a uma necessidade financeira de quem está operando aqui, mas também pode comprometer alguns usuários da região? Então, a gente ainda tem conduzido estudos, não estão finalizados, que até a data do 18 de setembro esperamos estar concluídos para ter o real número do impacto que isso vai causar e se em algum momento identificarmos que vamos causar mais prejuízo do que benefício para o usuário do transporte público, essa decisão pode ser revista a qualquer momento. Para o presidente da CPE do transporte público, as informações indicam que o serviço em Itajaí vai melhorar. Nós tivemos uma reunião bem produtiva, uma reunião um tanto quanto longa, mas me passou uma convicção e que a prefeitura, mediante os desafios que assumiu nessa gestão, herdado já há algum tempo essa problemática do transporte público, vem fazendo todos os esforços para melhorar essa situação em nosso município. E a empresa Transpiedade também é uma empresa, eu não tinha total conhecimento dela hoje pelo relato dos seus representantes, é uma empresa que mostra uma seriedade e uma preocupação com o usuário. Para mim, o que fica de destaque é que a empresa tem a política de bem atender o usuário, que é o que mantém o sistema e a forma de organizar o sistema da nossa cidade é que o usuário possa estar satisfeito. E isso ficou muito claro em todos os questionamentos, todas as perguntas que realizamos aos representantes.